Precisa de vela Não fala, não ouve, não anda, não vê É morto e morto, não possui poder É feito de barro, é um Deus falido É um Deus vencido É bem diferente do meu Cristo vivo Eu ando com Ele, Ele anda comigo Eu falo, Ele ouve, Ele fala e eu posso ouvir Sua voz Converse com Ele, Senhora marcada De dia e de noite, de madrugada É bem diferente Ele é glorioso, é o Jesus dos crentes Louvado seja Deus Exalte o Jesus dos crentes nesta noite Ele está aqui, louvado seja Deus Aleluia Existe Deus que é tão exigente Exige cachaça, Ele é dependente Exige charuto, Ele é viciado E não pode deixar Ele é adorado com defumador Vive em altar, não anda em andor É bem diferente É o Deus que um crente não tem por Senhor É bem diferente do meu Cristo vivo É bem diferente do meu Cristo vivo Eu ando com Ele, Ele anda comigo Eu falo, Ele ouve, Ele fala e eu posso ouvir Sua voz Converse com Ele, Senhora marcada De dia e de noite, de madrugada É bem diferente Ele é glorioso, é o Jesus dos crentes É bem diferente Ele é glorioso, é o Jesus dos crentes É bem diferente Ele é glorioso, é o Jesus dos crentes Aleluia Exaltado seja o nome do Senhor Adore ao Senhor nesta noite Porque Ele está aqui